Para a população de bem desse país Para a população que trabalha A população que realmente produz Que sustenta Esses camaradas aí Você tem um camarada Falar que Tentaram Contra a vida dele E você não tem um vídeo Você não tem uma denúncia Você não tem nada, gente Tentaram Tentaram Não é falar Tentar não é falar É Eu vou quebrar esse potinho aqui Eu falei que eu vou quebrar Tentar eu pegar Dar uma martelada nele Correr atrás dele Alguma coisa Isso é tentar Agora falar Quantas vezes eu vi ano passado A pessoa falando que queria Não sei o que lá com a cabeça do Bolsonaro Não sei o que lá com o Bolsonaro Com os filhos do Bolsonaro Falaram que queria amarrar ele numa corrente Isso aí é falar Tentar é algo completamente diferente Só que essa narrativa Vai colar muito bonitinho Para os seus Burrinhos de estimação Eles tem bastante burrinhos de estimação Mas tem muitos mesmo Tanto é Eles são tão burrinhos Os burrinhos de estimação dele Que ele falou Que ele não tem a intenção De tirar os burrinhos de estimação Da pobreza Porque se ele tirar Os burrinhos de estimação Da pobreza Os burrinhos não vai mais apertar O botãozinho da maquininha A favor dele Então se você falar para mim Que esses burrinhos não são burrinhos Aí Aí Eu vou ser obrigado a discordar Muito Olha A minha intenção não é tirar o pobre Da pobreza Porque se eu tirar Eles não vão mais me ajudar É Eles vão saber quem que eu sou de verdade Eles vão descobrir quem eu sou E aí eles vão apertar o outro botão E não o nosso Então vamos continuar mantendo esses burrinhos Com o Bolsa Família Com o auxílio isso Auxílio aquilo Auxílio dali Com Sem estudo E quando estudar Eles vão estudar nas escolas Que a gente Leva a nossa ideologia Gente Teve um lugar aqui em Cuiabá Olha Gosto de animal Gosto de cachorro Mas Não soltou fogos Numa cidade Por causa de cachorro Tem um lugar que eu gosto de pescar aqui Os caras estão querendo proibir A pesca Porque vai machucar Gente O ser humano está emburrecendo O ser humano Ele está ficando emburrecido Eu não posso querer Que as pessoas Parem de soltar fogos É um dia Eu fico com dó Fico mais Mas mano Não dá Não dá Os que o poço Ah não pode comer mais boi Tadinho dos bichinhos Ah vocês ficam pegando o peixe E soltando Tadinho do bichinho Ah mano Eu não consigo engolir Esses papos aí De A humanidade Vem desse tempo todo Aí fazendo isso aí E agora não pode mais Isso aí é enfraquecendo o ser humano Isso é tudo pra enfraquecer o ser humano É tudo o que eles querem É tudo o que esse pessoal aí quer E os brasileiros O ser humano não está enxergando Eles acham que é por o bem dos animais Por o bem disso Por o bem daquilo Acontece coisa muito pior Na floresta Na selva Mas muito pior Muito pior A cobra vai lá no ninho Pega o ninho Outro passarinho vai lá Na hora que a mãe sai Vai lá É onça Que come filhotinho Disso E esse cara Vem viajar Com as manobras E